Olá pessoal, meu nome é Miller Rodrigues Parra e sou estudante de medicina na Universidade Federal de São Carlos e eu vou apresentar para vocês o trabalho no processo de triagem de resíduos sólidos, a aplicação do EWM, uma cooperativa em São Carlos. A quantidade de resíduos sólidos gerados aumenta dia após dia. É interessante lembrar que a gestão de resíduos sólidos é parte integrante do saneamento básico. A coleta seletiva e a triagem de materiais reduzem a quantidade de resíduos que são enviados aos ateus sanitários e geram renda aos trabalhadores. Nesse contexto, é importante observar que tais atividades acontecem em geral, sem proteção ou com equipamentos obsoletos e envolvem movimentos repetitivos com levantamento de peso e transporte de materiais, o que contribui para quadros de lesões musculosquelétricas. Os objetivos deste trabalho foram a análise dos aspectos ergonômicos e das condições de trabalho e a identificação de riscos e desvios do padrão recomendado. Este estudo aconteceu numa cooperativa de catadores de reciclagem que prestam serviço para a Prefeitura Municipal de São Carlos. A ferramenta de análise utilizada foi o Ergonomic Workplace Análise. Esta é a ilustração da mesa e do espaço de trabalho dos trabalhadores. Cada item avaliado é classificado de acordo com o valor. Os valores são 1. As especificações estão o mais próximo possível do ideal. 2. Há presença de limitações em atender os padrões recomendados, mas com baixo risco de causar danos à saúde dos trabalhadores. 3. Desvios em relação aos padrões recomendados que podem, com o passar do tempo, trazer riscos à saúde dos trabalhadores. 4. Grandes desvios em relação aos padrões recomendados, tornando o ambiente de trabalho passível de causar danos à saúde dos trabalhadores. 5. Desvios em relação aos padrões recomendados que, comumente, podem causar danos à saúde dos trabalhadores. Os tópicos analisados foram 1. Espaço de trabalho. As atividades laborais são realizadas predominantemente na área horizontal 3, que é idealmente destinada a atividades pouco frequentes. Há ausência de banco alto, apoio lombar, ferramentas manuais e outros equipamentos. Atividade física geral. Os picos de carga de trabalho não ocorrem com frequência e não produzem risco de esforço excessivo. Levantamento de cargas. Nas atividades de triagem, as cargas podem ser facilmente elevadas. Vale ressaltar que, eventualmente, os trabalhadores precisam elevar as bags de materiais, que possuem de 8 a 21 kg, até a mesa de triagem, que possui a altura de 80 cm. Postura de trabalhos e movimentos. Todos os itens analisados apresentaram pequenos desvios em relação ao padrão recomendado. Risco de acidente. Presença em manuseio de materiais com vértices pérfluos cortantes e risco de intoxicação com aerossóis e outros compostos voláteis. Conteúdo de trabalho. O trabalhador é responsável por uma tarefa simples ou apenas uma operação, o que vai influenciar diretamente na repetitividade. Restrições do trabalho. O método de produção não limita o trabalho. Comunicação entre os trabalhadores. E contatos pessoais. Relativamente limitada pela localização no posto de trabalho ou necessidade de concentração. Tomada de decisão. As instruções são claras e não ambíguas. Repetitividade do trabalho. A duração média de um ciclo repetitivo de trabalho está abaixo de 5 segundos. Atenção. Média, sendo uma atividade de posicionar um elemento como padrão. Iluminação. Não há ofuscamento da visão. Ambiente térmico. As variações de temperatura são marcadas pelas estações do ano. Ruído. Há estimativa de nível de ruído de aproximadamente 75 decibéis em condições normais. As conclusões que podemos tirar disso são. A presença de desvios em relação ao padrão na maioria dos itens analisados. O que condiz com os dados encontrados na literatura e evidencia como esse tipo de atividade é negligenciada do ponto de vista de segurança e saúde no trabalho. As posturas de trabalho são inconstantes e irregulares. O posto de trabalho não conta com banco alto ou apoio lombar. Tem reduzido espaço para a movimentação do trabalhador e não possui ferramentas que auxiliem na execução das atividades. A atividade é executada em pé por aproximadamente 8 horas por dia, sendo característicamente repetitiva. O risco de acidentes é elevado e não há regular ou frequente uso de EPIs. Há necessidade de intervenções que eliminem ou ao menos amenizem as irregularidades identificadas. Em função da pandemia causada pelo coronavírus, não foi possível realizar uma avaliação comparativa dos itens analisados por parte dos trabalhadores. Gostaria de deixar registrado meu agradecimento à cooperativa e aos trabalhadores por serem solícitos, atenciosos e nos permitir realizar o trabalho no local. Este trabalho foi desenvolvido como parte de um programa institucional de iniciação científica e tecnológica da UFSCar. Deixo aqui registrado meu e-mail para que possa entrar em contato caso necessário. Muito obrigado e até mais!